O projeto Dinâmica de Florestas Secundárias no Sul da Bahia é uma parceria da Universidade Federal do Sul da Bahia com a Universidade Brown nos Estados Unidos e com o Jardim Botânico de Nova York para estudar como que a paisagem afeta a recuperação da biomassa florestal. Então a gente montou um equipamento chamado LIDAR num avião e conseguimos escanear toda uma área de floresta de 5 mil hectares no Parque Estadual da Serra do Conduru e lá então a gente estuda, por exemplo, como que o tipo de uso do solo vai afetar na velocidade de recuperação da floresta. Então, por exemplo, uma área de pastagem teoricamente vai demorar mais tempo para acumular a mesma quantidade de biomassa que uma área que teve o cultivo da mandioca, por exemplo. E essa informação é muito importante porque a gente sabendo qual é o efeito, tanto do uso do solo como também de outras características da paisagem sobre a capacidade de recuperação da floresta, pode auxiliar muito na prescrição de métodos de restauração para áreas degradadas. Então, dependendo do nível de degradação, a gente pode estimar quanto tempo vai demorar para conseguir recuperar a floresta que originalmente existia naquele lugar.